Olá, hoje eu trago para vocês essa mini bonequinha toda feita à mão, uma ótima opção para quem não tem máquina de costura. Ela mede 14 centímetros e é uma versão da personagem Anne. Eu me chamo Adassa e vamos começar. Primeiro eu cortei as pernas, braços, corpo e o tecido da cabeça. As pernas medem 18 por 6 centímetros, os braços 7,5 por 4,5, o corpo 5,5 por 5,5 e a cabeça 7 centímetros de diâmetro. Vou começar pela perninha, dobrando o lado mais largo até o meio, as duas pontas até o meio, vinco, depois dobro assim a lateral, vinco também com a unha. E essa outra lateral eu sobreponho a que eu dobrei primeiro, desse jeito assim. E agora eu vou enrolar, começa enrolando aqui na ponta, aqui no meio, é melhor começar enrolando do meio. Aí prende com algum prendedor, eu gosto desses prendedores pequenos. E agora eu vou ajeitar aqui as pontas e vou ajeitar a outra. E agora eu vou fechar essa perninha com pontinhos invisíveis. Não vou passar cola, porque a cola, às vezes, precisa passar um pontinho de lá pra cá e a cola, por ficar endurecida, atrapalha e a agulha não passa. Então, eu vou fazer com pontinhos invisíveis. Primeiro eu escondo o nozinho aqui dentro. E agora eu vou fazendo os pontinhos, prendendo todo esse rolinho. Na medida que eu for subindo com a agulha, aí eu vou retirando os prendedores. E agora eu vou fazer com pontinhos invisíveis. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer alguns pontinhos voltando, que é pra arrematar. Não pode ficar nó aparente. E assim a perna ficou pronta. E agora eu vou fazer a outra. Já fiz as duas. E para os bracinhos é o mesmo processo. Eu vou dobrar do maior para o menor, para dentro. As pontas que são mais compridas eu coloco para dentro. E depois o menor é que eu começo com a branca. Mesmo jeito que eu fiz com a perna. Vou fechar também com pontinhos invisíveis. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, por ser menor. Pelo menos eu acho. Talvez, tem pessoas que talvez acham até melhor, né? Pronto. E agora é só ir fazendo os pontinhos invisíveis. Depois que eu fiz os braços e as pernas, agora eu pego o tecido quadrado, que será a blusinha. Vou encostar assim as duas perninhas, colocando a costurinha para trás ou para dentro, para o entreperna. No meu caso aqui eu irei colocar para trás. Segurar assim. Você pode fazer também aqui algumas voltas com linha. Para a perninha não ficar escorregando. Vou dobrar assim o tecido, o corpo. Com as laterais para o meio. Aí vou encostar aqui. E vou dar a volta apertando. Essa pontinha eu dobro, que é para fazer um acabamento. E agora eu vou fechar também com pontinhos invisíveis. Vou começar de cima para baixo, depois eu subo, encerrando em cima. E agora eu vou fechar também com pontinhos invisíveis. Chegando aqui em cima, eu faço um nozinho e depois pego, aproveitando a mesma linha. Porque minha linha ficou grande, eu vou pegar o bracinho, vou colocar a costura do bracinho para dentro, para o lado do corpo. E já faço um ponto, prendendo esse bracinho. Aí saio do outro lado do corpinho. E pego o outro bracinho. Aperto. Vou pegar esse fio de linha e vou dar uma volta em torno do braço. Coloquei ele aqui para embaixo do braço. Aí agora eu faço uma volta. Faço um nozinho e saio em cima, onde eu vou colocar a cabeça. E faço alguns nozinhos, arrematando aqui nessa parte de cima do corpinho. E agora eu irei fazer a cabeça. Para a cabeça, eu cortei um círculo medindo 7 centímetros de diâmetro. E agora eu vou pegar a linha. Estou com dois fios de linha na agulha, tá? Vou fazer aqui um chuleado em toda a volta. Como se eu estivesse fazendo um fuxico. E agora eu vou preencher com as fibras. E vou apertando e vou sentindo se está no ponto. Se ficou bem cheinho a cabeça. Para não ficar nada franzido. A frente da cabeça tem que ficar bem lisinha. Quando eu sinto que ficou bom, eu puxo esse franzido. E vou fechar com os pontinhos. Movimentos de vai e vem. Depois eu vou modelando para ficar bem redondo. Agora eu vou pegar dois fios de linha. Vou passar na agulha. Para que no final fique com quatro pernas de linha. Passo na agulha. Vou fazer o nozinho na ponta. Isso aqui é para prender a cabeça. Eu estou usando linha comum. Mas você pode usar linha pipa 10, tá certo? Para ficar mais resistente. Venho aqui por baixo, passo a agulha e deixo sobrando a linha. Não puxo totalmente. Deixo sobrando. Agora eu entro na lateral assim do pescoço. Saio do outro lado e volto para a cabeça. Vou retirar a agulha. E aqui em cima eu pego as duas pontas de linha e amarro. Apertando. Que é para a cabeça ficar bem encostada aqui na parte do pescoço. Corpinho pronto. Agora vamos à saia. Cortei um retângulo. Medindo 15 por 18. Vou dobrar assim no comprimento. E vou fazer pontinhos atrás. Vou deixar um centímetro e meio da borda. Vou começar os pontinhos aqui. Deixo um centímetro e meio sem costurar. E vou fazendo pontinho atrás. O pontinho atrás é o pontinho que imita o da máquina de costura. Se você vai fazer uma bonequinha à mão. Não tem máquina de costura. Você pode substituir por esse pontinho aqui, tá certo? E vou fazer... E quando chegar próximo ao final, faltando um centímetro e meio para encerrar, eu arremato a linha. Eu quero que as pontas fique um espaço sem costura para poder fazer a costura no final. Arrematei a linha. Agora eu irei desvirar essa tira. Agora eu coloco a costura para cima. Vou pegar essas duas pontinhas aqui que eu deixei sem costurar. Vou encostar uma na outra. E agora eu vou fazer aqui pontinhos atrás, prendendo essas duas bandinhas de tecido. Se você achar ruim assim, achar apertado demais, você pode deixar um espaço maior. Eu deixei um centímetro e meio das bordas para poder fazer esse trabalho aqui. Mas você pode deixar dois centímetros para poder você pegar melhor aqui. Não ficar tão apertado. Depois que fizer os pontinhos, arremata no final e ajusta. Decidiu virando para dentro. Decidiu virando para dentro. Pronto. Aqui eu encerrei, é só empurrar esse tecido para dentro e ficou assim. Aí agora eu vou enrolar. Se você quiser, você fecha com alguns pontinhos essa abertura. Se não, você só faz isso aqui. E agora eu vou pegar a linha e a agulha, por essa pequena abertura que ficou, eu escondo o nó e vou escorregando com a agulha aqui por dentro, para no final puxar a linha e franzir. Agora eu desviro, coloco no corpinho da boneca e vou puxar esse fio, franzindo até ficar apertado na cinturinha dela. Você deixa mais assim para o quadril, da cintura para baixo. Porque depois vai colocar uma fita de cetim em volta da cinturinha, aí é melhor que o franzido dessa saia fique da cintura para baixo. E é só arrematar aqui com um nó. Prontinho. Agora vamos ao avental. Eu cortei 3 por 6 centímetros, vou dobrar assim as laterais por meio, deixo a pontinha levemente desencontrada na parte de baixo, vou encostar assim no corpinho, aí eu venho com a fita de cetim e passo por baixo do braço. E vou fazer um nó, pode ser um nó, pode ser um laço também, se você preferir. Aperta bem. Agora corta as pontas e queima, que é para essa fita de cetim não desfiar. Corta aqui as pontinhas que ficarem sobrando. E agora vamos ao cabelo. Para o cabelo, eu vou enrolar na minha mão mesmo. Estou usando uma lã fina, lã de bebê. Amor e baby. Vou enrolar aqui 45 vezes. Depois eu corto um lado. E vou fazer algumas amarrações aqui bem no meio. As 4 ou 5 amarrações. E agora eu irei posicionar na parte de trás da cabeça. Vou passar cola, mas você pode fazer com pontinhos à mão. Pontinhos atrás. Com a mesma cor da linha, tá certo? Prendendo essa parte do meio. Vou espalhar esse cabelinho todo para cima. De forma que ele cubra bem a cabeça e fique aqui para cima. Esperar a cola esfriar. Aí agora eu irei amarrar com a própria lã. Aqui em cima eu vou amarrar bem apertado. Depois que eu amarro, eu corto bem no peito. Próximo à amarração que eu fiz. E agora eu irei enrolar a lã novamente. Eu abro assim. Vou enrolar nos 4 dedos, mas eu deixo os 4 dedos bem abertos. Vou fazer 25 voltas. Depois eu corto um lado. Aí venho com a lã e amarro apenas um lado. A ponta. Que é para poder eu fazer uma trança. Agora eu irei trançar. E quando eu terminar essa trança, eu amarro a outra ponta. Agora eu irei amarrar. Ficou assim. Agora eu irei posicionar aqui no cabelinho dela. Eu coloco na frente do nó. Que ficou aqui em cima desse topete. Porque o chapéu vai cobrir, tá bom? E eu fiz assim porque é para a lã não ficar... A trança não ficar muito grossa. Passei um pingo de cola aqui no meio. Que pode ser pontinho à mão também. E aqui na lateral. Estica a trança. Encosta bem aqui. No ladinho da cabeça. Na parte de baixo. E faz a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou fazer o chapéu. Cortei com a mesma medida da cabeça. Um círculo com 7 centímetros de diâmetro. E eu vou marcar um... Da borda para cima com um dedo. Eu marco em toda a volta. Estou usando uma caneta fantasma. E agora eu vou fazer um pontinho... Em toda a volta para franzir depois. Pontinho de pés ponto. Agora eu vou franzir um pouco. Mas antes eu vou ver aqui na cabecinha da boneca como ficou. Para não franzir demais. Veja o que ficou no ponto. Aí por baixo eu passo a agulha e vou fazer um nozinho. Para arrematar. Prontinho. Agora é só colocar na cabeça dela. Vou passar um pingo de cola. Que é para esse chapéu não sair. E aí Chapéu preso. Agora eu irei colar umas florzinhas. Elas... Ou florzinhas artificiais. Eu comprei em lojas... Comprei em uma loja que vende flores artificiais. Essas florzinhas parecem aquelas... Aqueles carinhos de mãe. Eu vou passando um fio de cola e vou prendendo. Encostando as florzinhas. Colar em volta do chapéu. Pronto. Agora eu irei fazer o livro. Cortei um pedacinho de tecido marrom medindo 6 por 4 centímetros. E vou dobrar assim. Em quatro. Formando um retângulo. Com todas as bordas dobradinhas para dentro. Passo uma colinha no meio. Segura até a cola esfriar. E vou colar na mãozinha dela. Aqui no vídeo. Eu vou amarrar depois com uma linha. Para fazer de conta que é aquele cinto. Que naquela época... Que se passa a história de Anne. Os livros... Eles costumavam levar vários livros amarrados com um cinto. Então... Para fazer de conta que é assim. O cinto eu vou... Amarrar com esse fio de linha. Coloquei duas perninhas. Você pode fazer essa amarração antes mesmo de colar na mãozinha dela. Tá certo? Que vai dar... Que vai dar bom. Acho que vai ser até melhor do que amarrar depois. Como eu estou fazendo aqui. Se você gosta do meu trabalho. Curta, comenta, compartilha. Que isso me ajuda muito aqui no canal. Para o canal crescer. Tá certo meus amores? Agora vamos riscar o rostinho da boneca. Fiz duas meia lua. E tracei dois cílios nas pontas. E agora usando a caneta Micron. Vou cobrir os riscos que eu fiz com a caneta fantasma. Faço uma boquinha. Aproveito e faço as sardas. Que a Anne tem bastante. Vou passar o blush. E agora eu irei pintar os pés. Para fazer de conta que é a bota. Aí aqui você determina o tamanho que você quer a sua botinha. Você pode marcar com uma canetinha fantasma a altura da bota. Que é para não ficar diferente. Uma perninha da outra. Lembrando sempre de segurar elas assim. Bem espalhar. Bem abertas. Que é para uma não borrar a outra. E estragar todo o seu trabalho. Estou usando uma tinta marrom. De tecido. Depois eu vou usar o secador do cabelo. Para acelerar a secagem. E assim a bonequinha ficou pronta. Vou deixar todas as medidas aí na descrição do vídeo. Para que você possa copiar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Podem compartilhar. Podem mostrar para quem vocês quiserem. Tá bom? Divulgar o vídeo. E tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.